Estamos de volta no nosso último bloco, no nosso Futurano na Friburgo. A gente queria pedir aos nossos convidados, o Sérgio Labar, que principalmente aqui está com o mandato e pode, vamos dizer, com o mandato, fazer com que essas ações possam ser colocadas na mesa. E o Edson Lisboa, como o nosso, vamos dizer assim, o nosso consultor especial para assuntos desse tipo, deixar vocês dois aqui nesse último bloco falar um pouco sobre o que a gente pode esperar disso tudo para Nova Friburgo poder ter um desenvolvimento autossustentável, não é, Sérgio? Rapidamente, em cima do que o Edson falou no bloco passado, ele cobrou com razão que os vereadores e prefeitos vão lá para Brasília de Pires na mão pedir a emenda, ele até mencionou que se fosse bom não seria emenda, mas é para a gente explicar um pouquinho o Pacto Federativo do Brasil, o município é o primo pobre da situação, porque como o Edson mencionou, nós vivemos no município, você recolhe seus tributos no município, você usa a coisa pública no município e o município é o que menos recebe, então fica realmente muito complicado, isso é uma coisa que logicamente é mais complexa, mas tem que ser revista. A gente fala muito dessa reforma tributária, dessa reforma judiciária e a gente tem que reformar esse pacto aí, porque o retorno ao município é muito pequeno, porque é um corre-corre tremendo, mais de 5.500 municípios no Brasil e todo mundo de Pires na mão, atrás do Estado, principalmente em Brasília, para tentar rever um pouco do muito que ele contribuiu. Então a máquina está muito grande, é paquidérmica, isso leva muito dinheiro embora e eu tenho até uma ideia meio louca de até acabar com o Estado, ter só a federação em município, só a união em município, para você encurtar as ações, porque você burocratiza muito a máquina. Então em cima disso que ele falou, é uma realidade, isso tem que ser revisto. O município é que está na ponta, você vai ao médico, na maioria das vezes o médico é do município, você não tem, na grande maioria dos municípios não tem um hospital federal, ou ele é estadual, ou está um pouco. Os hospitais é o município que segura quando funciona. Aí nós chegamos aqui em Friburgo, há muitos meses que o Estado não repassa a parte dele na UPA, o município está pagando duas cotas, o Ed sabe disso, que desde a época do governo passado isso começou a ocorrer. Então isso tem que ser revisto realmente. Agora, dentro do assunto do escritório especificamente, tem que ser fomentado aquilo ali, porque é ali que surgem as boas ideias, né Edson? Porque nós estamos aqui, nós vivemos no município, nós sabemos das demandas e o que o Edson foi muito feliz na fala dele. O projeto tem que estar pronto lá. Você não pode esperar, se tem uma possibilidade para aí você trabalhar num projeto. Como você citou o exemplo lá do túnel de Niterói, que é um projeto de longa data que agora aconteceu. E tem emendas que abrem de um dia e fecham no outro. Exatamente. E isso explica porque que o ministro que foi ministro das cidades, 70% dos projetos foram para a Bahia. Pô, você vai me dizer que na Bahia tem um escritório melhor que o UFRJ do Rio de Janeiro, do que o Porto Alegre? Mas o cara era baiano, ia ser candidato lá, a emenda abria de manhã e fechava de tarde, só a Bahia sabia daqui. Ele canalizou tudo para lá. Então, esse esquema de emenda, na verdade, é esquema mesmo. É uma coisa muito ruim. Agora, Sérgio, esse pacto federativo piorou muito a partir de 88 da Constituição. Exatamente. Eu vou dizer para vocês aqui, doutora Saudade Braga, doutor Heródoto, Serginho, Rogério Cabral, Renato Bravo, esses prefeitos tiveram menos dinheiro para fazer obra do que a Manso Mário de Odevedo. Por quê? De oposto a 88, a prefeitura virou assistencialista. Tem verba na assistência social, na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação para atender isso. Estavam querendo até transferir agora a responsabilidade de segurança para os municípios, né? Só que não transferem as verbas. É, isso aí. Transferem só a responsabilidade. Aí você pega o orçamento de obra, você senta e chora. Você olha, se não fosse um BNDES, a prefeitura nunca teria condições de ter esse maquinário que ela tem. Eu encontrei Nainha emarrando o retro de arame para poder trabalhar. Então, pôde comprar 51 equipamento, 30 caminhões, retro escavadeira 10, escavadeira hidráulica, rompedor de pedra, porque rola uma pedra aí, a gente não tinha equipamento. Mas graças a BNDES, o Banco do Brasil consegue fazer isso, conseguiu para a prefeitura. Porque a prefeitura em si não tem condições nessa situação. Eu quero ver hoje o prefeito calçar o larinho inteiro. Você acha que um prefeito tem condições de calçar o larinho inteiro, como a Manso fez? É verdade. Porque nós estamos virando os assistencialistas e o dinheiro tem que percorrer esse longo caminho até voltar em migalhas para os municípios. Então, qual seria, vamos dizer assim, a gente encerrando esse papo hoje, lógico, nós vamos ter outros momentos, né? Qual seria hoje a postura, vamos dizer, do Executivo, para poder minimizar esse impacto que está rondando os municípios hoje? Olha, só vou deixar o Sérgio concluir. Nós não temos como alterar o Pacto Federativo. Nós somos municípios, nós podemos chorar, reclamar, quem manda o dinheiro para lá. O que nós temos hoje é que o dinheiro está lá. Então, se o dinheiro está lá, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho hoje. Eu tenho que ter um escritório de peso, tem que ter projetos bem feitos, tem que ter uma estrutura capaz de vencer a burocracia, de a Prefeitura não ficar sem certidões. Eu tinha um ranking lá, o secretário que deixasse cair a certidão, ele ia para o vermelho, né? Aquela coisa de banco mesmo, né? Operar no vermelho. Então, a Prefeitura tem que andar em dia para ela poder buscar esse recurso e a verba poder chegar, porque às vezes a verba chega e fica paralisada, porque a Caixa não pode repassar o recurso, porque fica preso. A Caixa agora passou a cobrar 12% das obras, é um absurdo. Porque a Caixa que gera isso. A Caixa Econômica tem seis técnicos lá em campos e 540 obras para fiscalizar. Então, se o município não tiver ali direto, mandar técnico lá, está em cima, ele vai ficar para trás, ele vai ficar parado. Então, quer dizer, é uma infraestrutura que tem que ser... Quer dizer, por que a gente não consegue, na verdade, deixar isso como pergunta futura? Não consegue que esse tipo de ferramenta, que é fundamental para o desenvolvimento, que ela fique, vamos dizer assim, menor avaliada ou que o Executivo ache que não é tão importante, mas na hora que ele precisa, ela não está funcionando. Aí o tempo demora muito mais, sem dúvida nenhuma. Então, hoje nós estamos correndo o risco de cada vez estar mais longe dos recursos, porque a gente não está fazendo no dever de casa. Então, para encerrar aqui o nosso Sérgio Lavaque, poderia, como legislador, cobrar um pouco mais disso, saber como é que está isso, vamos dizer, o escritório de projetos, se estão em 72, estão em dia, para a gente poder viabilizar e, vamos dizer assim, para que as coisas possam fluir. Seria interessante ele ter essa informação. O caminho é esse, o dinheiro está em Brasília. Então, a gente tem que buscar a melhor forma de ir lá para trazê-lo para o município. E o caminho é esse, é um bom escritório de gerenciamento de projetos, funcionando realmente, mas toda a prefeitura, todos os secretariados envolvidos. Porque se um secretário deixar de fazer o dever de casa dele, ele vai atravancar toda essa engrenagem. E eu reputo o importante, agora mais do que nunca, por ter o aval de um técnico como o Edson, de ter um braço lá em Brasília, para que a gente possa dar celeridade nesse projeto e nessa busca por esse dinheiro. Porque é o que ele mencionou, e é verdade, o município não tem dinheiro. Então, nós temos que ir para lá, buscar uma forma de trazer isso para o município, para a gente poder fazer a coisa andar. Friburgo precisa de desenvolvimento, Friburgo precisa de muitos bons projetos, porque, apesar de termos ficado em sexto lugar na geração de emprego, a gente pode muito mais, porque nós temos falado várias vezes aqui, o Friburguense é empreendedor, e o Executivo tem que ser um fomentador dessa economia local. Ele não tem dinheiro para fomentar essa economia. Então, vamos levar os projetos, vamos trazer os bons projetos, para estimular ainda mais o nosso empresariado, para que ele possa continuar investindo. Porque aí você gera economia, principalmente nessa área de turismo, eu tenho falado muito nisso, projetos na área de turismo, o turismo traz um dinheiro novo para a cidade, traz um dinheiro novo onde seria gasto em outro local, nós temos que trazer isso para o município, nós temos um grande potencial do turismo de aventura, que é o que mais cresce no mundo, e a gente não faz nada. Ah, não tenho dinheiro para fazer? Então, vamos fazer o projeto e vamos lá em Brasília, montar essa estrutura, para a gente poder captar os recursos, e aí vai virar um ciclo que vai beneficiar o município. Bom, obrigado, Sérgio Lovac. Eu que agradeço, mais uma vez. Sérgio Lovac, vamos ver, podemos ficar otimistas de alguma maneira? Sim, eu sou um eterno anticootimista, né? Sou um eterno otimista. Os funcionários do AGP foram treinados, Sarruf levou-lhes no Rio de Janeiro, antes de eu chegar. Eles foram treinados pela Falcone, participaram ativamente do projeto. Então, são concursados. Hoje tem a lei que 40% dos carros de confiança têm que ficar na mão dos concursados. Então, há uma competência técnica para resolver essa questão burocrática e a questão de projetos. Nós vivemos um momento de escassez, mas é no momento de escassez que a gente tem que se aprimorar ainda mais. Acho que um passo futuro é a questão de Brasília, de ter algum representante para fazer a missa de cor presente. em Brasília, andar direto lá. Eu passei uma dificuldade muito grande de ter que prestar contas de obras que a gente não sabia como tinha sido feito. Um engenheiro morreu, o outro sumiu. E aí, como é que presta conta disso tudo? Então, isso já não existe mais, porque a memória administrativa hoje permanece na prefeitura, são funcionários concursados. Então, isso já é um grande passo para a gente ir avançando, treinando o nosso pessoal, e dar um passo à frente. Acho que essa seria a terceira geração do AGP, que virou a IGCP, né? É ter uma representação direta no Rio de Janeiro e em Brasília. Não precisa de grandes estruturas, não precisa nada. Precisa de um funcionário que não precise voltar para o Friburgo, que ele possa permanecer lá e circular nas secretarias e circular nos ministérios. Fazer essa ponta, né? É isso aí. Bom, esse é tema que a gente vai futurar no Afriburgo, é todo dia, né? Então, a gente quer agradecer o Edson, agradecer o Sérgio Lobar, e convidar você para o próximo Futurando no Afriburgo. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto